Manuel Bandeira, vou-me embora pra Pazárgada. Vou-me embora pra Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora pra Pazárgada, aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da Nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montaria em burro brabo, subirei no pau de cebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água pra me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora pra Pazárgada. Em Pazárgada tem tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá, sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora pra Pazárgada.